Deixei minha terra Com acordeona em meus braços bem segura Vou espalhando a cultura do rio grande melodia Pois o destino fez de mim um estradeiro Um monarca pandangueiro pra quem cantei alegria Pai do céu onipotente, abençoa os beijos do Taita Deixa eu seguir monarqueando, embalando o rio grande a gaita Pai do céu onipotente, abençoa os beijos do Taita Deixa eu seguir monarqueando, embalando o rio grande a gaita No amor à vida e na providência divina Eu firmo a sina de viver pelas estradas E assim chegar em cada recanto onde o povo Me avançam lá de novo, esperanças bem cevadas Um forte abraço, um aplauso e um sorriso É a força que eu preciso pra encarar novas jornadas Pai do céu onipotente, abençoa os beijos do Taita Deixa eu seguir monarqueando, embalando o rio grande a gaita Pai do céu onipotente, abençoa os beijos do Taita Deixa eu seguir monarqueando, embalando o rio grande a gaita Eu me inspirei na gaita do Moreno Maia Do Miguelzinho, Zé Maria e Serafiel O João Maria, meu professor, grande mentor que eu guardo no coração Eu e a cordeona é uma gaúcha parceria Que dia a dia se renova num gaitaço Para entregar com gaúches do mundo afora Uma mensagem sonora pra cada amigo que eu faço E quem me escuta, no meu peito se arricola Pois quando abraço a cordeona, é o meu povo que eu abraço Pai do céu onipotente, abençoa os beijos do Taita Deixa eu seguir monarqueando, embalando o rio grande a gaita Pai do céu onipotente, abençoa os beijos do Taita Deixa eu seguir monarqueando, embalando o rio grande a gaita Pai do céu onipotente, abençoa os beijos do Taita Pai do céu onipotente, abençoa os beijos do Taita